E chega a informação de que há paralisação de caminhoneiros nos trevos de Tupã e Marília. Você vai ver imagens que o Fernando Romani nos enviou ainda há pouco, imagens que chegam primeiro de Tupã e depois de Marília. Nesse momento, os trevos paralisados. E segundo que na reportagem conseguiu apurar, ainda há pouco, durante esse jornal do Ocenet, é que seriam caminhoneiros bolsonaristas que declaram greve. E segundo as primeiras informações, um homem identificado como Erick Carvalho, representante do advogado do bolsonarista Zé Trovão, que teria comunicado por rede social que haveria essa paralisação e uma possível nova greve.